Salve rapaziada mano, você aí quer tá ganhando aí um presente rapaziada, eu tô enviando aqui presente pros inscritos Pra aqueles inscritos que vão no site, beleza? Vou deixar um site aí na descrição e no comentário fixado Quem for lá cara, comentar o ID, beleza? Comentar o ID lá, vai tá ganhando presente que nem esses inscritos aqui mano Vou tá enviando presente aqui pros inscritos que foram no site e comentaram o ID lá, beleza? Então você quer tá ganhando, vai no site que tá na descrição e no comentário fixado pra ganhar o seu, beleza? Fica com o vídeo aí, tamo junto Salve rapaziada mano, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do canal galera E mano, no vídeo de hoje, como vocês viram aí no título e na thumbnail desse vídeo, beleza? Como você ganha aí mano, o personagem aí, ou a Loki, ou o Hayato, beleza? Ou a personagem Laura, o personagem que você quiser mano Mas como você viu aí no início cara, a gente tá enviando presentes aí mano Por isso corre no comentário fixado e na descrição do vídeo Pra você aí, tá participando aí de sorteio de presentes aí mano Tá enviando presente aqui quase todos os dias Então corre lá, comenta o seu ID lá no site, beleza? Pra você tá ganhando Então, pra você tá ganhando cara, alguns personagens Vou entrar aqui na loja do Free Fire, ele tá mostrando aqui pra vocês Os personagens aqui Tem o pacote do Rafael, tem o Rafael, entendeu? E tem o personagem Laura, tem o Hayato E mano, pra você tá ganhando um desses personagens O que você vai ter que fazer? Você vai entrar no site do comentário fixado E no site da descrição, que é o mesmo site, beleza? Vou deixar o site na descrição e no comentário fixado pra vocês E lá no site você vai fazer o que? Vai colar o seu ID lá e falar qual personagem você quer tá ganhando, beleza? A gente vai tá sorteando aqui a Laura ou o Hayato Ou um dos personagens aqui, mano Você que escolhe, beleza? Você que vai escolher o seu personagem E lá no site você comenta, beleza? Não é aqui no comentário desse vídeo É no site, beleza? Você vai entrar no site lá E lá mesmo você vai colar o seu ID Porque vai ser por lá que a gente vai tá selecionando vocês Pra tá enviando aí os presentes, beleza? Então rapaziada, espero que vocês tenham entendido Só ir no site lá pra colar o ID, beleza? Esse que foi o vídeo, deixa o like nele Se inscreve no canal, mano E tamo junto E aí